Bom dia, mulheres maravilhosas! Começando mais um vlog aqui pra vocês, mas vai ser um vlog bem específico. Hoje eu vim compartilhar uma coisa com vocês. Pra você aí do outro lado que acredita que a vida daqui desse lado é perfeita, é tudo no lugar, é tudo bonito, é como o feed perfeito do Instagram. E não, não é um feed perfeito. Ontem a minha cozinha ficou um caos. Eu não dei conta de lavar a louça, de limpar chão, limpar fogão. Então, ontem foi o típico dia que eu tive que, tipo, sabe aquele sorteio que a gente faz com a conta do mês e vai pagar? Pois é, ontem eu fiz o sorteio de qual coisa eu ia fazer. E eu fiz bem pouco, vou confessar pra vocês, porque ontem o dia foi cheio e foi um dia chato, que eu não estava afim. Tem aqueles dias, né, que a gente acorda e fala, hoje é o máximo, vou fazer a comida e vou existir porque eu não tô afim, entendeu? Então, eu vim mostrar pra vocês o caos que está a minha cozinha. Não, não lavei a louça da janta e muito menos a do café ainda. Vou compartilhar com vocês como realmente tá na realzona. Eu ia limpar tudo isso, bem caladinha, ia assistir minha série lavando minha loucinha. Mas eu vim mostrar pra vocês que é vida real, sim. Que aqui tem casa bagunçada, sim. E que aquelas fotos que a gente posta no Instagram de tudo bonitinho, é depois da faxina, porque a gente mostra só nos stories. Inclusive, se você não me acompanha lá, você tá perdendo realmente a real, como é a que der, do outro lado dos bastidores. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá essa cozinha. E como tem muita coisa pra fazer, eu acho que nada melhor do que ter a companhia de vocês. Então, vem comigo ver essas coisas. Vamos começar aqui pela pia. Ó, tem trocentas mil panelas, porque ontem eu esvazei todas as panelas. E não lavei, tá? Não lavei, literalmente. Tem liquidificador que eu fiz vitamina. Sabem quando eu fiz essa vitamina? Ontem à tarde. E eu fiquei com mega preguiça, porque geralmente eu lavo na hora o copo do liquidificador, mas eu não quis. Eu coloquei de molho e coloquei aqui na pia. Tem prato, tem caneca do café da manhã. Tem, tem sujeira, tem negócio de café ali, ó. Aí aqui, ó, temos panela. Panela, 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 panela suja. Tem fogão imundo. Temos balcão imundo. Tá vendo, gente? Isso aqui é tudo real, tá? Isso aqui, ó, é vida real. Já são 10h34 da manhã. O Arthur dormiu agora. O soninho dele da manhã, ele está acordado desde as... 5h30, 6h mais ou menos, tá? Porque a hora que o Pleiton acordou, ele resolveu acordar também. E aí, agora, absolutamente as 10h35 que ele pegou no sono, salvo que daqui a pouquinho ele já começa a acordar, porque ele está com sono super leve. E é isso, gente. O chão. Tem um banquinho ali que eu coloquei pra subir pra acordar o negócio no armário. Ó. Tem... Caiu o chocolate, ó, que as crianças fizeram, ó. Aí caiu, secou, né? Aqui, ó. Tem sujeirinha que eu tirei um saquinho que eu estava colocando o lixo aqui. E é isso, gente. Isso é uma casa real, né? Casa que tem vida. Casa que tem gente. Então, se a sua casa estiver assim, amiga, toca aqui. Toca aqui. Não, agora é assim, né? Toca aqui que você é real como eu. E bora fazer isso aqui, gente, porque a coisa tá feia, né? Acho que eu vou começar pela louça. Vou lavar toda essa louça aqui. E começar. Confesso pra vocês que eu não vejo a hora de acabar. Então, vamos começar pra acabar logo. Let me be right by your side Cause I know that this is right Don't be shy, just get to know me We can take this somewhere else You and me can fight ourselves Stop pretending we are lonely I can't call your love Cause I know that this is love Can't pretend that you don't feel it People think that you missed I know you can't resist Let me make your love easy I wanna be your company I wanna be your company I wanna be your company Think of the things we do If there's something in me I wanna be your company 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 E vou já adiantando pra deixar o micro-ondas de molho, né? O que eu faço? Eu pego uma caneca assim, sabe? Que pode ir ao micro-ondas. Coloco, tá até aqui assim, de água, aí eu ponho um pouquinho de vinagre. Tem gente que mede a quantidade, eu ponho um tantinho assim, sabe? E ponho pra esquentar no micro-ondas durante três minutos. O que que vai acontecer? Esse vinagre, ele vai suar lá dentro e vai soltar toda a gordura do micro-ondas, tá? Então, eu já vou colocando aqui pra adiantar. Enquanto isso, eu vou limpando aqui o balcão e vou tirar também mais uma dúvida de vocês. Tem muita gente nova chegando por aqui e me perguntando sobre o meu balcão, sobre o meu cooktop. Gente, eu tenho essa cozinha já há nove anos. Ela é uma cozinha planejada, ela é da marca Italinia, tá? Eu fiz numa loja chamada Zogbi Planejados. Então, ela foi tipo, ela é planejada, modulada, né? Então, ela tem os módulozinhos, eles fazem por medida, né? E aí, enfim, ela foi feita de acordo aqui. Na época, eu não tinha dinheiro pra colocar pedra, né? Porque eu tinha acabado de construir essa casa. E aí, eu fiz a cozinha também, que ficou super cara na época, né? Por ser nove anos atrás. Então, eu não tive dinheiro pra colocar a pedra no momento. Então, provisoriamente, foi feito o balcão da cozinha normal, da mesma madeira, tá? E aí, esse provisório ficou a vida inteira. Porque essa madeira da Italinia é muito boa, muito boa mesmo. E as pessoas sempre me perguntam, quando eu posto foto, Ká, mas o seu fogão é na madeira? Sim, gente, o meu fogão, ele é na madeira. Tem aberturinha ali, né? Como se fosse aberto de pedra mesmo. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês mais fácil, né? Ó. Tô vendo, ó. Então, fica aqui assim. E aí, ele é aqui em cima da madeira mesmo. Ká, mas não suja? Claro que suja, né? Perguntaram se eu faço fritura, se eu faço feijão. Gente, eu faço tudo. Uma prova de que eu faço tudo é que o meu fogão está podre, né? Então, assim, não tem problema, pelo menos nove anos eu nunca tive problema, em colocar o meu fogão em cima do balcão. Ká, mas como você faz quando suja? Eu limpo, né, gente? Questão óbvia, né? Porque, assim, ai, Ká, mas é muito conservado. Sim, tá sujo agora, né? Porque, enfim, tá sujo. Mas, gente, ó, não tem nada. Aqui tá sujo, porque já tá sujo mesmo, entendeu? Eu limpo com buchinha, desengordurante. Eu sempre mostro pra vocês, mas acho que fica meio que imperceptível, né? Porque sempre é rapidinho. Então, assim, como é uma madeira boa, eu vou falar da madeira do meu móvel, né? Não sei qual é o tipo de madeira. Acredito que deva ser um MDF muito bom. Por quê? Cai água, eu jogo desengordurante, eu passo a buchinha, inclusive até do lado abrasivo, quando ela tá mais velhinha, e a madeira continua intacta, tá? Então, assim, gente, se você tá fazendo a sua cozinha agora, casou, não tem dinheiro pra mandar fazer pedra, não fica aí se lamentando, poxa, fulano conseguiu ou não conseguiu. Não tem problema, você não é fulano. Lembra que o seu homem falava isso quando eu era criança. Então, na minha época, eu não era fulano, eu não podia pôr a pedra, entendeu? Coloquei a madeira, não tenho mais intenção de trocar, né? As pessoas também têm perguntado muito na minha pia, por que você não envelopa a sua pia? Por que você não troca a sua pia? Porque eu não quero, gente, porque ela tá boa, entendeu? Acho que é muito, muito desnecessário trocar se a bichinha tá boa, entendeu? Ó, tá intacta a minha pia. Pra que que eu vou trocar, né? Então, assim, falando de uma coisa, já tô falando outra. Então, o armário é assim, gente. Sim, ele é na madeira, o cooktop. Nunca estragou a madeira. Pega gordura, mas eu não deixo acumular, tá? Então, isso aqui é o máximo de sujeira que vocês vão ver nessa cozinha. Eu não deixo acumular, eu tô sempre passando um desgordurante, um lencinho com álcool. Todos os dias eu limpo pra não acumular, tá? Porque vocês viram, ó. Um dia que eu deixo de limpar, olha a bagaceira que fica, tá? Então, se você não tem dinheiro para colocar pedra e o seu sonho é ter um cooktop, sim, dá pra usar no armário. Não tem problema. É só você ter o cuidadinho, tá? Limpar todo dia, tudo certinho. Usar os produtos certos. Eu uso desengordurante. Então, assim, se a fábrica do seu armário falar, ah, não usa, aí vai na sua consciência. Você usa o que você quiser. Eu uso, passo buchinha, lavo tudo e dá tudo certo. Inclusive, vou mostrar pra vocês. Ó, o micro-ondas, eu já falei tanto que o micro-ondas já até parou, ó. Aí dá aquela suada básica, tá vendo? Olha como tá sujo o meu micro-ondas por dentro, gente. Tá vendo? Aí é só tirar. Inclusive, eu pego essa água aqui, ó, e jogo aqui no ralo da pia, porque tá quentinha e com vinagre. Olha que da hora. Tá vendo? Aí já usa todas as coisas. Inclusive, eu embaçou aí. Aí agora, eu vou levando vocês, vocês vão ficando topo. Deixa eu pôr vocês aqui. Melhor, né? Aí eu vou tirar esse prato aqui pra lavar. Né? Normal ali na pia. Já vou limpar o meu micro-ondas também. E vou usar também buchinha e desengordurante. Se você limpa diferente, é só deixar aqui nos comentários e me dar a dica, tá bom? Embora o jeitinho que tá ali, nem precisa tanto produto, tá gente? Porque já gruda. Então, eu coloquei só um pouquinho de desengordurante. Pra poder passar aqui a buchinha, ó. Meu micro-ondas tá um pouquinho enferrujadinho ali do fundinho. Mas é porque faz coisas, deixa ele fechado, né? E acaba ficando o bafinho quente lá dentro. Ó, solta toda a gordurinha, gente. É que minha cozinha é pequena. Fica ruim de posicionar, às vezes, pra vocês verem direitinho. Mas tá dando pra ver aí, né? Aí o mesmo buchinho, ó. Vou lavar aqui a portinha dele. É bom limpar quando tá assim, quentinho, sabe? Acabou, porque aí o bafinho tá bem... Ele tá fresquinho, né? O bafinho do vinagre. Deixa eu passar uma vez aqui. Eu pego um paninho assim. Deixa eu passar um bafinho de cima. Passar só. Vou fazer uma buchinha aqui. E eu vou sempre repetir aquela mensagem que eu passo pra vocês. Um pouquinho que você faz por dia já te ajuda, né? Então, tipo assim, eu tô querendo limpar esses armários. Eu preciso fazer uma faxinona nessa cozinha, mas eu não consigo, tipo, pegar um dia só pra fazer tudo, né? Porque vai... é pequenininha, mas vai bastante tempo pra poder limpar. Então, o que que eu tô fazendo? Eu vou limpando por dia. Tipo, hoje eu já limpei o micro-ondas por dentro. Vou limpar aqui os balcões e tal. O balcão, né? Eu tô querendo já multiplicar o tamanho da cozinha. E aí, amanhã, eu já não preciso mais fazer isso. Entendeu? Aí, amanhã, eu posso só limpar os armários por fora. Outro dia, pegar os armários por dentro. E no final, dá tudo certo, né? Agora eu vou lavar aqui o prato e já voltar aqui pra dentro. E aí, amanhã, eu vou lavar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já tem uns três anos que eu coloquei ele e está intacto, ó. Sempre limpei da... Opa! Sempre limpei da mesma forma, tá? Com buchinha, com desengordurante, tudo. Não estraga, tá? Então, assim, tá intacto. Ainda não enjoei, então vocês ainda vão ver muito ele aqui no azulejo da cozinha, tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que vocês geralmente me perguntam. Ah, as minhas espátulas, essas espátulas aqui que vocês sempre me perguntam, são lá do Kamikado. Tá? Então, eu comprei... Essas três eu comprei na loja física, lá do Shopping Anália Franco. E essa aqui eu comprei no site do Kamikado e retirei lá na loja. Meu conjunto de facas, que assim, é unânime as perguntas. Tanto as facas quanto a tábua são lá da Havan, tá? Não sei se tem ainda, mas é só procurar por faca mármore. Liquidificador Oster e a minha fritadeira que eu mostrei pra vocês é da Filco. Não sei a referência dela, mas coloca a fritadeira rose gold e talvez apareça, tá bom? Os meus vidrinhos de tempero. As etiquetinhas, já mostrei recentemente pra vocês, é lá do Ateliê da Má, tá? E os vidrinhos são da loja Barracão. Comprei faz um tempinho, acho que tem até vídeo aqui no canal. E o porta-tempero, gente, era lá da minha loja. Era porque esgotou, acho que só tem um de três andares, se eu não me engano. E era branco e eu pintei de preto. A chaleirinha, acho que eu falei no último vídeo, meu pai que me deu, comprou uma lojinha aqui do bairro. Meu cooktop é Filco, tá? E tenho ele desde quando eu fiz a cozinha e é excelente. Eu acho que a referência é esse aqui, ó, Cook Chef. Mas eu creio que ele não exista mais, tá bom? Eu falei isso pra vocês porque sempre são perguntas que eu recebo. Então, de repente, respondendo aqui em vídeo fica mais fácil pra vocês. São três pro meio-dia. O relógio da Lita parado, mas eu perguntei pro Caio antes de começar a falar com vocês de novo. Vou parar a minha faxina agora e vou cuidar no almoço. Sim, gente, preciso dar almoço pro Arthur e preciso dar almoço pras crianças e preciso almoçar também. Então, vou pausar essa faxina aqui. Mas o que que acontece? Eu vou terminar depois do almoço a outra parte. Então, eu vou limpar ali em cima dos armários. Serviço de burro? Comecei por baixo? Comecei por baixo. Porque eu não ia, eu não tinha intenção de limpar ali em cima hoje. Mas como eu já tô no pique e o chão tá sujo e tal, então o que que eu vou fazer? Não vai sujar mesmo. Eu vou limpar ali os armários por cima, né? Gente, aquilo ali tá uma zona, né? Precisa tirar um monte de coisa pra doar, pra tirar, porque fica feio assim, né? E outra coisa que sempre me falam, você deveria... Falam assim, né, gente? Você deveria envelopar os seus armários da cozinha de branco pra combinar com o adesivo da parede. Não, gente, eu não deveria, porque eu não gostaria. Eu gosto exatamente dessa cozinha, exatamente da cor que ela é. Então, por isso que eu não envelopei e por isso que eu não vou envelopar, tá bom? E é isso. Eu vou encerrar agora, só que já o próximo vídeo do canal já é a continuação da faxina. Então, eu vou dividir em dois, porque vai ficar longo e porque também eu não vou continuar agora. Eu vou continuar só mais tarde, só depois do almoço, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui. Já se inscreve no canal pra você não perder a segunda parte desse vídeo. Acompanha no Instagram, porque lá eu posto todas as fotos aqui da nossa cozinha, tá bom? E da casa inteira também. E não esquece o like do amor, que é muito importante pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, se você quiser ver a continuação de como eu limpo aqui o resto da cozinha, né? Vou limpar azulejo, vou limpar tudo. Só continuar aqui no canal comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!